Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês sobre cosplay de Lineage 2. Eu encontrei um cosplay de Draconic Armor aqui na Devon Art com a cosplayer Atai, ou Atai, não sei qual que é o nome dela correto. Eu vou estar deixando o link dela aqui do perfil do Devon Art pra vocês darem uma conferida. Eu achei tão da hora que eu falei, deixa eu fazer um vídeo sobre isso, cara, eu achei muito top a Draconic Armor que ela fez, tá, o cosplay no caso. Vamos dar uma olhada aqui em Galeria, ela tem outros cosplays aqui, tá, vocês podem olhar todos, mas o que me chamou a atenção, é claro, né, foi o de Lineage 2 aqui, ó, Draconic Armor Lineage 2. Ela fez um cosplay aqui muito fiel, cara, dê só uma olhada, ó, olha que top. Armadura Draconic, olha essa, cara. Aqui fez uma edição absurda, né, com a armadura. Top também. Show de bola essa daqui. Olha essa edição, mano. Olha isso. Tá muito da hora esse cosplay aqui. Segurando a espada. Dual, ela simulou segurando uma dual. Essa também tá bonita aqui, ó. A ambientação que ela fez. Olha essa aqui também. Cara, achei muito top. Olha. Nossa, dual aqui, olha isso. Muito legal, né, galera. Queria compartilhar aqui com vocês, porque é difícil a gente ver cosplay de Lineage 2, né. Lineage 2 é um jogo antigo, né. E a gente não costuma encontrar mais cosplay de Lineage 2. Pelo menos eu não encontro, né. E se vocês repararem aqui, ela postou em 2018. É recente. Eu diria que é recente. Pra Lineage 2, 2018 é recente. Então, achei da hora e quis compartilhar aqui com vocês um vídeo um pouco diferente. Se vocês tiverem outros cosplays aí de Lineage 2, que vocês conhecem e quiserem deixar nos comentários. Cara, eu vou dar uma olhada. Beleza? Galera, mais uma vez aqui, créditos a cosplay aqui, a Thay. O link vai estar na descrição, quem quiser conferir o restante dos cosplays que ela faz aqui. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda demais aqui o canal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente. Eu tenho feito bastante conteúdo no Instagram. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau.